Salve, salve, galera! Johnny Mises na área mais uma vez e hoje eu vou mostrar pra vocês como assinar o Boosteroid por 7 dias, né? Por um preço muito mais baixo do que a assinatura normal, né? Assinatura normal você paga entre R$55 e R$60 e a assinatura de uma semana do Boosteroid você vai pagar menos de R$20, né? Aproximadamente R$20. Isso porque o valor que você vai pagar é em dólar, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui do início ao fim como assinar esse plano de 7 dias, né? Que você vai poder testar o serviço, né? E resgatar a chave dentro do Boosteroid pra você ativar na sua conta e poder testar o serviço. Então se puder deixar o like e se inscrever pra continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming. Bom, vamos lá, né? Então o primeiro passo é acessar o link da descrição e dos comentários e se cadastrar no Boosteroid. Caso você nunca tenha se cadastrado, o link vai te direcionar, o primeiro link vai te direcionar pra essa página aqui, onde você vai clicar aqui em Sign ou Sign pra fazer login, né? No Boosteroid. E aí caso você não tenha cadastro, vai abrir uma página aqui pra você fazer cadastro. No meu caso já logou automaticamente no Boosteroid. Na página do Boosteroid você pode se inscrever aqui, né? Caso você queira assinar por um mês por R$9,89, né? Você vai pagar em euros. Isso eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Mas também existe uma loja chamada Gamivo.com, loja parceira oficial do Boosteroid, onde eles vendem, né? São a única loja que vende uma semana de assinatura do Boosteroid. Nem no próprio site aqui não tem a opção de assinar uma semana, mas nessa loja aqui é possível, né? O link tá aí na descrição e nos comentários. É o segundo link. E através desse link você vai cair direto nessa página aqui. E aqui você pode ver, né? Região global. Então, porque Boosteroid é aceito globalmente, né? Não tem restrição de região. E você pode ativar no Brasil. Então, você vai comprar a chave aqui e ativar no Brasil. E você tá vendo aqui, né? A oferta R$3,56. E aí, só pra você ter uma ideia aqui do valor, né? R$3,56, vai ficar aproximadamente R$17,57, né? Provavelmente você vai pegar a taxa do cartão de crédito, então vai ficar próximo de R$20 esse valor aqui, tá? Então, comprando essa chave, você vai pagar aproximadamente R$20. Eu vou comprar uma chave aqui pra mostrar pra vocês como funciona e mostrar onde que resgata, mas não vou resgatar ela e vou distribuir ela lá nos stories do meu Instagram entre hoje e domingo. Então, fica acompanhando lá, me segue. E a primeira pessoa que resgatar, não vou fazer sorteio não, tá? É a primeira pessoa que resgatar, que vê lá o stories, vai poder utilizar a chave no Boosteroid e testar uma semana de Boosteroid. Coincidentemente, né? O IFC tá aqui em cima uma propaganda, né? A gente sabe que o FIFA geralmente costuma chegar no Boosteroid. Por enquanto, não temos anúncio nenhum, né? Mas é bem possível que ele chegue ao Boosteroid durante a próxima semana, né? Bom, e aqui tem mais algumas opções, né? Informações de como ativar, se você quiser ler aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, vou adicionar aqui no carrinho. Bom, e aqui no carrinho, né? A gente vê que deu R$7. Tem algo errado? Não. É que tem uma proteção aqui, programa de proteção, não sei o quê. Lembre-se de desativar isso daqui, porque senão ele vai te cobrar aqui, né? O primeiro mês e tal, vai cobrar uma mensalidade. Então, clica aqui no Basic Plan e aí você desativa e vai pagar o valor de R$3,71. Tem até uns R$0,15 a mais aqui de taxa do próprio Gamivo, né? Do site. Então, vamos proceder para o Checkout. E aí, ele pede pra fazer login. Eu vou fazer login com a Steam aqui, né? Porque provavelmente ele tem alguma integração. Então, caso você compre algum jogo aqui algum dia, você vai poder também resgatar direto na tua Steam. Não é o caso agora, né? A gente não tá resgatando jogos. E aqui mesmo, após vincular a Steam, ele pediu pra eu adicionar o e-mail. Caso você não tenha Steam ou não queira utilizar a Steam, você pode fazer de outra forma, tá? Isso aqui pode ser feito também no celular. Beleza? Ele pediu pra eu confirmar a minha caixa de e-mail. Ok, eu confirmei. Ele voltou pra página inicial. Então, vamos clicar aqui no carrinho pra seguir com o nosso Checkout aqui. Já tá desmarcado a opção aqui embaixo. E já está no valor certinho aqui, 3 dólares e 71. E observe que aqui em cima tem a opção de idioma português, né? Então, se você quiser alterar aqui pra português, só não tem a opção da moeda reais, né? Então, deixa aqui no dólar mesmo. Você tem que ter um cartão de crédito internacional pra fazer a compra. Então, vamos proceder aqui pro Checkout. E eles oferecem mais um monte de coisa aqui. Vamos continuar. Ok, e aí você pode pagar com PayPal, Mastercard, Visa, Google Pay, Razer Gold, American Express, Maestro e Zonda Pay. Bom, eu vou pagar com o Mastercard mesmo. E aqui quando você preencher o teu Mastercard aqui, desative aqui embaixo, né? O Gamivo Smart. Desativa isso porque, de novo, ele tenta colocar um plano aqui pra você, né? Esse site quer vender o plano a todo custo. Bom, e já subiu pra 4,47 dólares, né? Isso porque tem uma taxa maior aqui, eu acho que por causa do Mastercard, talvez, né? Agora tem 0,91 centavos de dólar de taxa. Então, foi pra 4,47 dólares, ficando assim 22 reais, tá? Subiu um pouco mais do que eu falei. E aí ele direciona para o site de pagamento, tá? Beleza, os dados estão preenchidos. Não vou mostrar pra vocês, né? Mas estão preenchidos. Vou clicar aqui em Pay. E eu vou mostrar pra vocês um print do valor do Nubank, né? O valor que entrou pra mim. Pra vocês saberem exatamente o valor que eu estou pagando aqui pra essa assinatura de 7 dias. Beleza, eu já tirei print aqui. Vou deixar na tela aí pra vocês verem. Então, eu paguei R$24,20, né? Com taxa e tudo mais. Saiu por R$24,20. Um pouco acima do que eu falei no começo do vídeo. Mas é isso, cara. Como eu tô recomendando aqui uma loja pra vocês comprarem. Eu acho interessante fazer esse processo de início ao fim. Mesmo que eu gaste dinheiro. Pra vocês saberem exatamente quanto que vão gastar, né? Como é que funciona. E pra eu recomendar um negócio confiável. Então, realmente, aconteceu aqui. Compramos. E, infelizmente, por ser uma loja internacional, não dá pra pagar no boleto nem no Pix, né? Mas você consegue com um cartão de crédito internacional, Nubank. Praticamente qualquer cartão hoje é internacional. Você consegue fazer a compra. Bom, e tá aqui na tela, né? O número da minha ordem. E aqui já aparece Collect the Order. Vamos coletar pra ver se vai aparecer a chave. Aqui ele pede pra eu confirmar aqui, né? Confirme your choice. Oficial website. E global is the correct region. A região correta aqui é global. E o site oficial é o site do Boosteroid, onde a gente vai resgatar essa chave. Então, clica aqui no global. Display the key. Beleza. Resgatei, né? Então, vocês não estão vendo a chave aí na tela. Mas ela tá aparecendo pra mim, né? E entre sábado e domingo eu devo mostrar ela lá no Instagram. Então, segue lá que eu vou mostrar lá nos stories, beleza? E aqui, então, copiei a chave. Agora vamos lá no Boosteroid, né? Então, deixa eu voltar pra página inicial aqui. Então, essa é a página inicial do Boosteroid. O link tá aí pra se cadastrar, né? O primeiro link. Pra resgatar o código da Gamivo, você vai clicar no seu perfil aqui em cima, né? Lá em cima. E aí, você vai colocar o código aqui, né? Nesse campo aqui. E vai clicar em Activate. Como esse código que eu coloquei aqui é XXX, né? Lá aqui em cima ele mostra que não está ativo, que não é válido. Mas o código que eu vou fornecer lá no Instagram é o mesmo que eu comprei na Gamivo. E que você pode resgatar aqui, tá? E a mesma coisa quando você comprar, caso você queira comprar lá pra ativar. Você vai vir aqui e vai ativar, ok? Tentei detalhar o máximo aqui pra vocês saberem todo o funcionamento, todo o processo, né? Pra não ficar nenhuma dúvida. Comenta aí se você ficou com alguma dúvida. Deixa o like. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu e até a próxima.